Oi meninas, voltando aqui para mostrar a vocês, ó, hoje está da minha mão, como que tá, ó, bem meladinha, de tinta, olha a outra. Eu já, já secou mais ou menos o meu biscuit, a minha poçalona fria, eu já prendi aqui com cola quente, como eu falei para vocês. Já apliquei aqui, uma dica com relação a aplicar, aplicar isso aqui, tá? Quando você tá aplicando o recorte, pode ser da própria técnica de decoupagem, do ordenado de decoupagem, ou de qualquer outro papel, você aplica sem cola, tá? Essas partes, esses aqui que não vai ficar pegados em cima de nenhum outro, você aplica sem cola e passa a cola em cima, tá? Nunca, de jeito algum, jamais, aplique a cola com ele emborcado aqui em cima, tá? Aplica no outro ponto e depois aplica aqui, ó, prega ele aqui e passa a cola em cima, tá? Senão vai acontecer algum acidente, como aconteceu aqui no meu caso, né? Que acabou manchando, mas ficou, no meu caso, ficou meio que intencional. Apliquei tudo, apliquei cola em cima, deixei secar. Vamos lá, é, e aí eu fui, apliquei cola quente aqui embaixo, prendi a parte que é a pinta que tá com a decoupagem, que é essa daqui, na moldura. Ficou dessa forma, ó. Vai enfeitar bem aqui em casa, só não conseguir ainda chegar no acordo com a minha mãe, onde é que a gente vai pôr, mas estamos negociando no momento. E eu peguei uma buchinha, lembra o que eu falei pra vocês, que eu fiz a pintura do azul com a buchinha? Aqui, ó. Isso aqui é uma buchinha, essa daqui veio dentro de uma bolsinha de lado, um porta-lápis, um pedaço bem grande. Eu peguei, cortei esse pedacinho aqui, peguei tinta marfim, na cor marfim, ó, e com a minha buchinha, fiz o seguinte, ó. Detalhe, não importa o que você esteja fazendo, por amor de Deus, forra com um plástico, tá, ou com um isopor, como você quiser aí embaixo. Mas essa tinta aqui, do dedo, da unha, ela não sai, na unha, que não, na unha que é a unha, não sai tão fácil, ó. A minha tá aqui pintadinha, é, na mesa, não deixa, tem que forrar pra proteger, pra não ter perigo, você nem destruir a toalha da mesa, nem manchar a madeira. Toma cuidado, tá? Você vai vir com a esponja, ó. Pega a tinta, a quantidade que você quiser, e vai, ó. Dessa forma aqui, eu vou sair aplicando, em alguns pontos. Aplique em toda a peça, nos relevos, inclusive nos relevos, tá? Como eu já apliquei aqui, ó, na peça inteira, em todos os relevos, nesses pontinhos aqui também. Eu quis deixar a minha com esse efeito aqui, um pouquinho de degradê, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho, tá, Renata? Ficou algumas pontinhos, ainda aparece o branco, da base branca que eu dei embaixo, tá vendo? Optei por deixar dessa forma. E eu vou fazer um conselho da minha mãe. Eu vou aplicar glitter. Como aqui a gente, eu não tenho, onde eu moro, não temos, é, um glitter mais líquido, que eu vi na técnica original. Como aqui a gente não tem esse glitter, não tem esse material, eu peguei esse glitter aqui, que é um glitter escolar, normal. Você procura aquele mais fininho, tá, que você tiver. Ou então, se você quiser, você aplica sombra de borboleta. Sabe aquela sombra que você não usa mais, que já tá bem, que já tá vencida, que não tá mais prestando? Você vai fazer a seguinte forma. Você vai pegar um pincel e cola branca. Você vai pincelar em cima dos relevos, tá? São dos relevinhos. Eu, no meu caso aqui, vou botar em cima dos relevos e em cima dessas terminações aqui do acabamento e nessa parte interna aqui da moldura inteira. E vou aplicar glitter. Passei cola, vou com o dedinho no tubo de glitter e vou dando batidinhas em cima do que eu quero. Agora eu posso aplicar direto na tinta? Não, não vai segurar, tá? Isso eu digo a vocês, isso eu garanto, eu já tentei. Já tentei com tinta guache, já tentei com massa corrida, já tentei colocar no próprio, em outras tintas não deu certo. Uma dica, você pode tentar colocar o glitter já na sua massa de biscuit e fazer. Aí você já vai ter todas as peças já com a quantidade de brilho mais ou menos igual. Vai gastar bastante glitter? Vai. Mas eu digo a vocês, pra fazer essa moldura inteira aqui com todos esses detalhes que vocês estão vendo, eu gastei exatamente quatro colheres de maisena e quatro colheres de cola. Eu acho que pra essa quantidade, um tubinho desse aqui, ele custa um real e dez, um real e vinte no máximo, você vai gastar um tubinho desse daqui pra quatro colheres de cola e de massa. Compensa se você não tiver pena de gastar. Se você tiver com um orçamento meio curto, então faz o que eu falei, aplica a cola nele, em cima das partes, vai aplicando a cola e vai aplicando ao mesmo tempo o glitter. Eu vou voltar, eu já já volto pra mostrar pra vocês como ficou a bandeja completinha, perfeitinha. E é isso, meninas, ó. Eu adorei o efeito e com certeza. Ah, um outro vídeo que a próxima semana já vai ser ensinando a fazer o pedestal pra gente colocar ela em exposição. Lembrando que você pode imprimir a foto, a imagem que você preferir pra colocar aqui dentro. Eu coloquei essa daqui porque deu vontade, mas eu poderia ter colocado na foto da família o que eu quisesse aqui, tá? Fica com Deus. Outra coisa, que já tava esquecendo. Se você quiser proteger isso aqui, você pode pegar papel contact e recortar esse formato aqui e apregar aqui em cima, pôr aqui em cima pra você proteger. Vai fazer com que essa cola, esse efeito aqui, isso aqui dure muito mais tempo. Essa parte externa aqui você pode também aproveitar depois de ter aplicado todo o glitter, em vernizar, que vai dar um efeito muito bonito. Pode aplicar só o verniz aqui em cima, mas eu, se você quiser, realmente você pode passar o portal, papel contact aqui em cima, só na pintura, tá? Não põe aqui em cima que não vai dar certo, tá? Só nessa parte de pintura, isso vai ficar muito bonito, tá? Gostou? Já sabe, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, favorita, e passa pra frente mais conhecimento, mais novidade. Até o próximo vídeo, meninas!